Olá, na quarta-feira, dia 18 de maio, foi o dia mundial da doença inflamatória intestinal. Uma doença silenciosa que acomete milhares de brasileiros que muitas vezes sofrem com dores abdominais constantes, diarreia ou constipação e sangramentos retais. Essas pessoas quase sempre passam por constrangimento em filas de espera ou quando precisam usar um banheiro público, praticamente inexistente nas cidades. Para tentar amenizar este constrangimento, o vereador Rodrigo Arruda de Sado, Cidadania, a pedido da Associação de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais e Doenças Raras, apresentou o projeto de lei na Câmara Municipal de Cuiabá, que institui atendimento preferencial a esses pacientes. Esse projeto vai dar a garantia dessas pessoas serem preferenciais em todas as filas, até para sacionar e também nas filas de banco, na fila de shopping, na fila de lotéricas, na fila de supermercado e assim por diante, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas que têm problemas com doenças inflamatórias intestinais. O Auxílio Brasil, programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003, passa a ser permanente. A proposta inicial do governo federal previa que esse valor valesse apenas até dezembro de 2022. Mais pressionado pelo Congresso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acatou o texto aprovado pelo Senado e sancionou a medida provisória que torna o Auxílio Brasil, de R$ 400,00, um benefício permanente. A sanção foi publicada nesta quinta-feira, dia 19, no Diário Oficial da União e vai beneficiar 18 milhões de famílias. O maior programa de transferência de renda da história do país é um programa que, para além de uma proteção social, ele vem trazer o que chamamos de liberdade ao beneficiário. Então, a palavra que pode resumir bem aquilo que o presidente Bolsonaro nos pediu foi que a gente ajudasse aqueles que mais precisem, mas, acima de tudo, não mantivesse o povo brasileiro aprisionado a um programa em transferência de renda. E o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, iniciou nesta quinta-feira, dia 19, sua visita a seis municípios da região norte, que vai durar dois dias. Paranaita, Piacaz, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Aripuanã e Alta Floresta, por onde começou a sua agenda, participando das comemorações de aniversário de 46 anos do município. O governador vistoriou e autorizou obras, assinou novos convênios, como a construção de 213 casas populares. No meio da tarde, o governador seguiu para Paranaita e depois a Piacaz, onde inaugurou pontes e vistoriou obras de pavimentação e participa, desde as seis horas da tarde, de um ato público na Praça Ariosto da Riva. A agenda desta sexta-feira, dia 20, será em Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Aripuanã. Graças a Deus, nós conseguimos recuperar o Estado de Mato Grosso, o governo do Estado de Mato Grosso e hoje ele consegue fazer o seu papel e ajudar os municípios a melhorar a condição de vida dos matogrossenses do 141. Nós da TV Única parabenizamos ao município de Alta Floresta pelos seus 46 anos. Parabéns! Parabéns! Parabéns!